Fala galera, beleza? Aqui seu amigo Davi Caliço, eu estou com o meu brother Reginaldo Mias aqui. Tranquilo? Satisfação, estou aqui em Guarulhos, mesmo hoje aqui na casa do Reginaldo. E aproveitar para bater um papo com o Reginaldo aqui. O Reginaldo, se você não conhece, é um grande saxofonista, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do canal dele, Facebook, para você conhecer um pouco do trabalho. Reginaldo, fala um pouco do seu trabalho para a galera que não te conhece aí. Galera, um abraço, aqui é o Reginaldo Mias falando, tá? Sou saxofonista, atuo mais na parte de eventos, casamentos, realizando o sonho, tendo essa responsabilidade brava, que não é mole, né? É verdade. Realizar o sonho das noivas. Mas vivo da música, graças a Deus, trabalhando aí, firme, e estamos juntos aí, estudando para dentro e sempre musicalizando aí, aproveitando já pegar a deixa aqui. Se inscreva no meu canal lá, Reginaldo Mias Oficial, e Facebook, Reginaldo Mias TBS também aí. Vai estar na descrição do vídeo aqui, galera. Reginaldo, conta um pouquinho para a gente como você começou o saxofone, que te conheceu ou você conheceu o sax? Claro, foi o sax que me... que você apareceu, né? Eu era trompetista, eu tocava na igreja e o sax acabou me encantando, me paquerando, né? Porque nós íamos muito intocados, tinha um amigo que tocava, eu pegava, eu fui estudando, e graças a Deus, estou caminhando aí, estudando bastante. Bacana. Trabalhando bastante, graças a Deus. Bacana, Reginaldo, nesse... quanto tempo já está tocando já, profissionalmente? Profissionalmente faz uns sete anos. Sete anos. Nesses sete anos aí você teve altos e baixos, né? E assim, a gente que é música, a gente sabe que tem dificuldade. Mas dentro da experiência que você tem, você recomendaria a pessoa que quer viver de música, ela entrar nesse ramo mesmo, e qual é a fórmula para ela conseguir sucesso? A forma para você conseguir sucesso é colocar tudo de Deus na frente, né? Amém. O importante é colocar Deus na frente e persistir, porque ele é fácil viver da música. No início você vai sofrer, mas colocando fé em Deus, tudo dá certo. Eu tive muitos baixos, graças a Deus, bastante altos, e Deus está nos abençoando até o presente momento. Bacana, Reginaldo. Então hoje você, vamos dizer assim, o seu sustento vem da música? Totalmente da música, graças a Deus. Trabalhando em casamento, comecei a dar aula agora. Totalmente, 100% da música. Bacana. E o Reginaldo, você falou que você tem essa empresa de eventos aí, principalmente casamentos. Qual é a empresa mesmo? É, TBS Premium, tá? E Reginaldo Mias. Tá, vou deixar todas essas informações na descrição do vídeo. Beleza, galera? Reginaldo? Valeu, Dali. Obrigado, Dali. Obrigado, Dali. Até a próxima, galera. Valeu, obrigado.